Eu como campeão de 97, o que eu tenho a falar é que naquela situação, o que mais prevaleceu foi a amizade que tínhamos entre os jogadores. Gostávamos de jogar junto, gostávamos de estarmos juntos. Então, junto dessa palavra, que eu quero frisar aqui, que é amizade, vinha a superação. Então, depois de passarmos pelo Joinville na semifinal, onde conseguimos a classificação no final do jogo, fomos para a final diante do Tubarão nos dois jogos com confiança e graças a Deus nosso objetivo foi conquistado. Então, eu espero que essa amizade prevaleça nessas duas partidas finais e que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Confiemos em vocês. Legenda Adriana Zanotto